O oxigenado e o vítima do mundo, né? Não, era só parafina. Parafina é só... A farma? Com essas coisas que eu falo, né? Imagina, não, imagina se eu ficar falando isso na hora ali. Padre, padre. Essa aqui eu assumi de terzanal. É, eu já tô... Se você se comportar direitinho... Então, através de... De alguns amigos, de... Nossa, errei. Vamos para os nossos comerciais. Logo em seguida, volto com esse gostoso bate-papo. Tem como se pegar uma imagem ali, véi? Não, não, não. Esse gostoso... E hoje, gente, o programa tá chique. Tem até plateia assistindo a gente aqui, mano. Vamos gravar uma cabeça aqui. Pronto, hein? Pronto, hein? Que dificuldade tá com você, hein? Pronto, hein? Pronto, hein?